Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, tô dando bom dia porque é o horário que eu tô fazendo o vídeo, tá bom? Andei sumida, mas é porque eu tava com algumas pendências aqui pra resolver e realmente fiquei sem tempo pra fazer os vídeos pra vocês Porque pra vir aqui fazer um vídeo rapidinho, é... claro que os meus são rápidos, mas são a explicação mais profunda, né gente? Mas pra vir todos os dias e fazer só uma enganação, eu prefiro não vir E hoje eu voltei pra mostrar pra vocês as compras Fui a São Paulo, fui comprar mercadoria, quero que vocês vejam cada coisa mais linda que a outra, as estampas maravilhosas E eu vim aqui só pra fazer isso hoje pra vocês, pra mostrar as belíssimas coisas que eu trouxe, tá bom? Tudo no Braz, gente, tudo no Braz, os preços, apesar de terem aumentado, tá bom? Ainda estão muito bons, em relação à minha cidade, estão muito bons ainda, tá certo? Eu me chamo Angela Braga, eu sou da Ateliê Superação Eu quero convidar você que não é inscrito no canal que se inscreva, que acione o sininho de notificações Pra que todas as vezes que eu postar vídeo, você seja notificado, tá bom? Compartilha com os amigos, com a família, se não for a tua vibe, é a de alguém Então eu peço que vocês ajudem o canal a crescer, tá certo? E então, bora ver aqui, ó Olha só, gente Olha a confusão que tá aqui dentro Ainda não tá muita confusão, porque eu não tirei as coisas daqui, de dentro da bolsa Né? Agora eu vou virar aqui pra vocês, pra gente, pra vocês aí vendo, tirar, mostrar as estampas E aí eu não sei nem como e onde que eu vou guardar Porque, ó, ali tá cheio Então eu não sei Aí o meu marido diz Você tem muito tecido, você ainda quer comprar mais? Nunca é demais, né? A gente é viciado em tecido Mas não é isso também Tem tecidos que não tem a quantidade suficiente pra fazer um kit, digamos, de 10 peças Né? Eu preciso de uma quantidade maior Kit de mesa Preciso de uma quantidade maior E nem todos eu tenho mais essa quantidade Por isso que eu precisei E comprar Mas eu vou já mostrar pra vocês aqui as estampas lindíssimas Ó, meninas Minha secretária aqui Passou esses dias de férias Né? Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Mostra aqui esse elástico, filha Mostra aqui Gente, ó Esse elástico Ele tava na promoção Só por causa dessa sujeirinha aqui, ó O valor dele é R$42,00 Essa peça É R$42,00 Eu comprei de R$20,90 Por causa disso aqui Eu falei Isso pra mim não vai fazer diferença Porque eu não deixo o elástico amostra Não fica amostrando Às vezes Quando eu faço Até máscara que eu faço É... Apesar que eu não tenho mais feito máscara Mas aí Caso eu faça com um elástico desse Que tá com essa sujeirinha aqui A gente cobre o elástico Né? Pega o tecido da máscara E cobre que fica uma belezura E aí eu queria mostrar pra vocês Como vale a pena Meu amor É... Você tá tirando tudo Eu preciso mostrar pras meninas E aí, olha Essas linhas também Cores translúcidas Comprei na promoção Também O preto não Essas cores mais Esse verde Esse laranja Essas cores aqui É... Isso aqui, olha Comprei tudo na promoção Também Meninas, vale a pena vocês andarem Já Pode pular, amor Vale a pena vocês andarem É... Tira um dia Quem for pra lá Tira um dia Só pra você pesquisar Tá? Pra você ver Onde você encontra mais barato Tudo E... E... O outro dia Você já vai comprar certo Aqui são os oxifor De cores lisas, né? Põe tudo Vai, põe lá pro lado Que esse aqui Eu nem sei se tem estampa aqui Eu queria... Tem Ah, tem Vamos pôr, ó Os oxifor De cores lisas Que eu nem... Não trouxe de todas as cores também Porque eu ainda tenho bastante ali, ó Lá em cima são sols De cores lisas E aí Eu trouxe Mas meninas, olha Eu trouxe Mais de 400 metros Ah, aqui São os Percal É... Tecido pra... Pra... Lençol Ah, esse é pro aniversário do Noah Esse é o... Olha, o mundo vita É pra fazer as lembrancinhas do aniversário do meu neto É... Aqui são as cores lisas Se eu puxar eu não consigo ver como eu tô filmando, filho Então é bom que você puxe É... Aqui o que eu mais utilizo, né Que é o viés Ele tem... Tem bastante Não... Não tem noção de quantas... Quanto que eu comprei de viés Mas tem bastante Ah, aqui Tem... O moletom da bonita, né Que se não trouxer É... Aqui, ó Atoalhados Bom Eu comprei só em duas cores Branco e rosa Que é pra eu fazer Jogo de banheiro É... Que eu tinha encontrado aqui em Manaus Isso aqui é a alça Alça de bolsa Eu tinha encontrado aqui em Manaus Meninas Isso é muito caro Lá eu encontrei bem em conta E... Aí, ó Aqui são as tampas Ó, isso aqui Ó, isso aqui É... A moça me falou Que é um... Deixa eu lembrar Eu... É, ele parece com um gorgurinho Mas ele tem a trama bem mais fechada Que a do gorgurinho Que eu vou fazer tapete Eu vou fazer... É... Jogo de americano Eu vou fazer jogo de banheiro Forrado É... Com ele Eu gostei Bastante desse tecido Ele parece o gorgurinho Agora, as estampas dele são Maravilhosas Olha, gente Aqui, né Percal Aqui É umas roupas que estão... Ó, que percal Filha Aí, se tu ficar admirando só o teu... Tá, não Preciso só que você tire pra ver Pra elas verem aquela... Ó Eu quero mostrar as estampas Aí, olha As estampas de... De... Oxifor Meninas Maravilhoso Tem um Oxifor Que ele é mais... Ele é mais fininho, gente Não peguem ele, tá Ele tem bem baratinho lá também Mas não peguem ele Porque a gente... Só pra você acertar Ó Aqui ele é atualhado Em rosa Que eu falei pra vocês Que vão fazer jogo de banheiro, né Só pra você acertar as pontas dele Você já perde tecido pra caramba Porque ele... Ele estica Ele esgarça muito Então fica muito feio Então procure trazer Olha que estampa maravilhosa Olha isso É porque não tá aparecendo a real cor Pra vocês Aqui pela câmera Não tá aparecendo a real cor Mas esse é um verde lindo Maravilhoso Os rosas Eu... Trouxe bastante Porque as meninas amam, né Rosa e vermelho É a paixão nacional Então eu trouxe bastante Esse aí eu coloquei embaixo Pra não molhar Aqui no aeroporto É complicado Aí, olha Aqui São as cores lisas Aí vem aqui pro outro lado Fim Mais uma aqui Que a Maria Nátaly já bagunçou Isso aqui, ó Ela já abriu Eu nunca vi alguém Que goste tanto de abrir Embalagem Como essa moça Vou colocar isso pra cá Ó Bordado inglês também Que eu uso Tanto quanto Viés, né Então Tem que trazer bastante Isso Eu quero que elas vejam As estampas Isso aqui tá muito linda Todas estão maravilhosas Essas estampas Vai tirando, amor Não Não desdobra, tá Só tira Porque isso é uma confusão Pra dobrar Porque tem muito tecido Ai, menina Estou emocionada Comprei minha tesoura De picotar Trouxe, enfim Todas as vezes que eu ia Pra comprar Eu esquecia Dessa vez Eu não esqueci Ó Olha Olha essa estampa de ursinho Um oxford ursinho Isso aqui Pra fazer a decoração Do quarto da nossa neném Maravilhosa Ó Aqui Eu acho que isso é um galo Bem Colorido Bem colorido Abre aqui, amor Assim É Abre E depois fecha Do mesmo jeito Ó Um galo bem colorido Eu achei super diferente Essas estampas E as minhas clientes Maravilhosas Elas amam Essas estampas diferentes Olha esse azul Esse ainda tá aberto Já dá pra ver Só aquelas com barrado Ó Essa é a versão azul Daquela do ursinho Pra fazer É A gente faz o que a gente quiser, né Mas eu pensei aqui Em Em Cortina Pro quarto das crianças, né Dos meninos Esse aqui Essa estampa Foi uma estampa Que eu vendi Muito A estampa que eu mais vendi No Natal, gente Apesar que ela não tem Nada que diga Que é uma estampa natalina Mas como eu vendi bastante Eu encontrei dela lá Aqui em Manaus Eu não encontrei mais E ali Mais viés Mais viés A linha De pés ponto Que eu trouxe Para pés pontar Os meus tapetinhos Maravilhosos É Não precisa tirar isso aí não, amor Não Não, porque Depois vai ficar ruim Pra gente devolver Ó A linhazinha de pés ponto Vou colocar pra cá Fica maravilhoso Olha as estampas Meninas Ó Mais rosa Põe em cima Arrumar difícil Mais rosa Esse aqui é um rosa mais Bem clarinho Olha essa coruja Que maravilha Olha Gente, linda Se eu não me engano Tem outro tom de coruja Um outro tom dessa mesma estampa Mas eu não Isso, tá lá É a laranja Eu não lembrava se eu tinha trazido Olha aí O coraçãozinho Olha que fofura Ó, o coraçãozinho vermelho Também Ó, aqui A corujinha Laranja Ó Coruja laranja Põe pro lado Aqui A coruja Azul Olha que lindo esse tecido É Isso Esse aqui a gente abre assim Que é pra dar pra mostrar o barrado Ele é um tecido de barrado Ó Olha que lindo Maravilhoso Aqui Oxifor Tudo aqui é oxifor, gente Olha só essa estampa Bem animada Eu acho que essa estampa vai ser da minha mãe Porque ela gosta de coisas assim Bem animadas Ela gosta bastante Ó Azulzinho aqui Olha essa de capa aqui Olha que fofura Que gracinha Eu queria outras estampas dessa Outras cores Fofas Dessa estampa Ó Esse aqui também A moça me disse que era uma estampa Natalina Mas não tem nada que diga que é natalina Né Pra quem gosta Eu tenho Tapetes nessa cor Aí pronto As meninas vão amar Olha isso Gente Olha isso Que maravilha Eu trouxe mais voltado Pro vermelho Porque eu tenho Muitas estampas de outras Cores ali Eu trouxe mais voltado Pro vermelho E pro rosa Porque é o que eu observei Que as meninas mais gostam Mais procuram Elas dizem Manda só o que você tem De vermelho Manda só o que você tem De rosa Né E aí Eu percebi que São as duas cores Olha esse azul Que fofura Um azul com salmão Super diferente Demais Agora a bagunça Tá bonita Aqui ó Eita Quem vai Quem poderá me defender Nesse momento Meu Deus Não tira Coloca Coloca a bolsa Pra lá É Depois a gente só faz Ó Aqui Ali são só os Os Porque como eu trago Mais do vermelho Né Porque Vermelho é Aqui meninas Olha Esse Isso é brim Que eu trouxe Pra fazer É Eu trouxe pra fazer Os forros dos tapetes Esses brims Eu comprei No retalho Tá No retalho O metro dele Tava 16 reais E aí na rua Tem um pessoal Vendendo É Não dá pra eu comprar Um tecido de 16 reais Pra fazer forro De tapete Né Porque senão A gente vai ter que pedir Muito caro no tapete Então Aí eu encontrei Esse pessoal Na rua Aqui Que tava vendendo O brim no retalho Um brim Maravilhoso Tá Aquele brim Mais grosso Mesmo Não trouxe mais Porque não vale a pena Eu pagar Excesso de bagagem Né Pra trazer É O forro pra tapete Como eu tô falando Senão vou ter que vender Um tapete a 100 reais Um tapetinho Então não vale a pena Isso aqui É E eu ainda trouxe bastante Bastante mesmo Aqui Esses pedaços Tem pedaços De 3 metros Tem pedaços De 4 metros Tem Todos os tamanhos Aqui Trouxe bastante mesmo Ó Aí Aí aqui Eu trouxe O TNT De uma Gramatura De gramatura 80 Pra eu testar Fazer o forro Dos Dos jogos de banheiro Pra ver como é que fica Né Eu vou fazer o forro E vou Passar o Antiderrapante Pra ver como é que fica Vou fazer este teste Tá É Esse aqui tem É porque a gente vai Arrumando as loucuras Aí vai Colocando as roupas Ó Aqui é aquele mesmo tecido Que eu falei pra vocês Eu não tô conseguindo Me lembrar o nome Desse tecido Mas ele parece Um gorgurinho Gente Só que ele Ele tem um percentual Maior de algodão Tá E as tramas dele São bem mais fechadinhas Porque do gorgurinho Elas são bem abertas Né Olha só Cada estampa Mais linda Que a outra Olha isso Gente Eu fiquei louca Porque A moça dizia E essa E essa E eu digo Meu Deus Eu queria levar todas Né Mas infelizmente Olha só Olha esse vermelho Olha só Que lindo Aqui é roupa Aqui é roupa Aí aqui É o gorgurinho Que eu trouxe também Pra forro Tá Pra forro De tapete O gorgurinho Preto Outro detalhe Tem um gorgurinho Que ele é fininho Viu meninas Não comprem esse Porque O tapete Fica muito Levezinho E não fica legal É Tem que ser Esse tipo de gorgurinho Aqui Que ele é mais Grosso Mais esperso E a trama dele É mais fechada Ó Esse aqui É um gorgurinho Olha só Olha como a trama dele É mais aberta Né O gorgurinho E o gorgurinho Ele não tem Percentual De De Algodão Eu creio que não Isso aqui É o percal Isso é pra Pra lençol Que eu já tenho Encomendado Isso aqui É pras cortinas Né Pra Fazer as cortinas Colocar nas cortinas Isso aqui é percal Olha que estampas lindas Percal aqui em Manaus É um absurdo De caro Então Ó Aqui tudo Olha que lindo É sintético Gente Não é algodão Sério? Sim Ó Então E ali São os de Cor De Cor Né Acho que tem mais o vermelho Ali É Agora eu preciso de alguém Pra me ajudar Aqui Arrumar Olha aí Gente Bastante coisa Bastante coisa Agora eu preciso Conseguir uma Uma vaga Por aqui Porque ó Tá bem Aqui Tá bem complicado Pra conseguir Onde que eu vou Colocar isso Mas Vai ser o jeito Né Vou procurar Aqui Um jeitinho E aí Eu faço um vídeo Bem pequenininho Pra vocês Só Mostrando É Como é que ficou Como é que eu consegui Organizar Tá bom? Olha isso Que bagunça Maravilhosa Que bagunça gostosa Né Agora eu vou Tentar Dar um jeito Aqui E eu mostro Pra vocês Em outro vídeo Tá bom? Então é isso Meus amores Vocês Poderiam vir Me ajudar Aqui né Que o negócio Tá feio Eu fiz questão De trazer isso Pra vocês Mostrar pra vocês Pra vocês Verem Que vale a pena Tá? Se você Puder Ir A São Paulo Ir Ao Brás Vai Porque vale a pena A economia Ela Ela é Bem Válida Tá certo? Então Muito obrigada Fiquem Todas Com Deus Que Deus Abençoe Olha Maria Nathalie Vendo ali As blusinhas Que eu trouxe Pra ela Ela ia dando Um grito E suprimiu O grito Então Fiquem Todas Com Deus Não se esqueçam De dar O likezinho Não se esqueçam De se inscrever No canal Tá bom? Acionar O sininho De notificação E vocês Que já Estão inscritos Sejam muito Bem vindas Desculpa Minha ausência Mas eu vou Estar Postando Pelo menos Dois vídeos Por semana Tá certo? Beijo Fiquem Todas Com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti